Olá amigos, estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas especiais, reportagens, dicas culinárias de turismo, de educação e cultura, entre muitas outras atrações. Nós vamos agora observar um breve intervalo para que vocês conheçam a nossa entrevistada do programa. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, conversa com a desembargadora Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral de Odate, que ingressou na magistratura em 1989, na 4ª Circunscrição Judiciária, em Osasco. Ao longo da carreira, trabalhou nas comarcas de Itaberá, Santa Bárbara do Oeste, Barueri e São Paulo. Foi juíza da Vara da Infância e Juventude do Fórum Regional do Tatuapé, onde implantou alguns projetos inovadores na área da adoção. Você vai conhecer um pouco sobre esses projetos, nessa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Aproveite! A nossa entrevistada é a desembargadora Gilda Cerqueira, que tem uma história bem destacada na magistratura paulista. Gostaríamos de conversar sobre a questão de adoção no Brasil. Sabemos que, por muito tempo, o seu trabalho foi em Juizados Especiais de Família. E, com certeza, pode nos trazer informações deste tema tão delicado. Afinal, temos muitos jovens à procura de uma família. Não é verdade, desembargadora? Sim. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando com esse público tão rico, que é o desse veículo, sobre um tema tão relevante. Eu agradeço esse convite em nome do presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador Manuel Pereira Calças, que é um apaixonado por essa causa. Existem no Brasil em torno de 7 mil crianças e adolescentes esperando uma família. E nós temos, em todo o território nacional, cerca de 38 mil famílias querendo adotar. E a grande queixa que existe hoje sobre o processo de adoção para quem já decidiu adotar e quer adotar é a demora, a demora do processo de adoção. E é uma conta que deveria estar fechando, porque 38 mil para 7 mil crianças, né? E a gente, o grande problema que nós enfrentamos é o problema do perfil da criança que é desejada por quem quer adotar. Nós temos quase 50% das nossas, mais até um pouco, 50% dos nossos menores disponíveis para adoção tem mais de 13 anos de idade. Porém, em torno de 13% de pessoas só que aceitam crianças até essa idade. E a partir dessa idade vai caindo, a medida que, ano a ano, até chegar a menos que 0,07% de pessoas que querem adotar crianças mais velhas. Então, o nosso grande desafio sempre é trazer, fomentar a adoção dos mais velhos, a chamada adoção tardia. Qual é a sua opinião sobre essa adoção pelo brasileiro? O brasileiro ainda tem muita preferência pelos bebês, pelos pequenos, pelos menores que têm as suas características físicas, por aquilo que, uma ansiedade por um modelo, né? E não se questiona isso, eu acho que as pessoas têm o direito de quererem adotar as crianças conforme o seu desejo, a sua vontade, mas as pessoas precisam ter muita consciência de que quanto menor a criança, mais ela vai ter que esperar por essa criança. O que se diz muito que o processo é demorado, na verdade, o processo de adoção não é demorado expressivamente. Na verdade, o que demora é a chegada de uma criança com as características daquela que é o perfil do desejo do adotante. Então, o brasileiro tem muito isso, não aceita crianças com alguma deficiência física ou mental e muito menos crianças mais velhas. A maior faixa, o máximo, já com muito esforço, nós conseguimos ampliar de zero a quatro anos, mas, como eu já disse aqui, mais de 50% tem mais de 13 anos, tem muito mais do que isso. E as pessoas precisam entender que a criança e o adolescente são indivíduos em desenvolvimento, eles não estão prontos. Então, o fato de não se pegar uma criança bebezinha não quer dizer que não se pode educá-la, não se pode transformá-la e moldá-la aos padrões de uma família. Então, é uma característica do brasileiro, mas a gente, com iniciativas como essa, esclarecimentos, campanhas que vêm sendo feitas pelo Brasil inteiro, inclusive pelo Tribunal de Justiça, de mostrar quem são os adolescentes, as crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil. Como elas são? São crianças como todas, são crianças de oito, nove, como os filhos dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, e que estão muito ansiosos, esperando por uma família. Desembargadora Gilda Cerqueira Amaral, como surgiram os projetos? Está tudo bem? E adote um boa noite. Explique para os nossos telespectadores, por favor, como funciona e como podemos participar desses projetos. Certo. O projeto Está Tudo Bem é um projeto de apadrinhamento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, o que quer dizer? Crianças que vivem em abrigos e adolescentes, que geralmente têm remotas chances de adoção por questão de idade ou de alguma deficiência, e que, no entanto, precisam ter alguma referência. Então, o apadrinhamento é uma forma de dar uma referência social, familiar, para essas crianças, sem implicar necessariamente em adotar essa criança. Existem muitas pessoas que querem ajudar, querem apadrinhar mesmo um menor que vive em abrigo, mas não tem a disponibilidade, não quer adotar. Então, a gente teve que criar um programa para esse tipo de público que tem essa disponibilidade e para essas crianças. Então, assim, os requisitos que se exigem são bem mais flexíveis do que para uma adoção, porque é só um apadrinhamento. O padrinho é aquele tio legal que vai levar a criança ao cinema, ao parque, com a frequência que puder, ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias. A pessoa mostra qual é a disponibilidade dela. Em relação a esta disponibilidade, ela assume um compromisso, porque a criança está lá de uma linha esperando, esperando aquele padrinho que vai levá-la para passear, vai levá-la ao cinema. Tem padrinhos que vêm só para dar... existem várias formas de apadrinhamento, que é o afetivo, para passear. Tem o apadrinhamento de serviços. Um professor aposentado de matemática e quer apadrinhar uma criança que vai mal na escola. Então, vai lá e vai dar uma aula de uma vez por semana. Um reforço, né? Dar um reforço escolar para a criança no abrigo. O afetivo, a pessoa pode levar do abrigo, pode levar para passear, pode levar para a sua casa. Enfim, a gente estuda qual é a disponibilidade daquela pessoa e aí, dentro daquela disponibilidade, ela assume um compromisso e a criança, essa pessoa é encaminhada para um adolescente específico dentro deste perfil. E o programa Adote um Boa Noite foi um programa criado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, pelo atual presidente do tribunal, o desembarador Manuel Pereira Calças, que está sendo mantido pela Corregedoria atual também, o doutor Geraldo Pinheiro Franco, que tem por objetivo mostrar quem são os adolescentes aptos à adoção que estão nos abrigos. São escolhidos alguns adolescentes que têm condições psicológicas de estarem participando desta tentativa de buscar uma família e aí a gente mostra esses adolescentes, a gente coloca, existe até um site que é o Adote um Boa Noite, www.adoteuboanoite.com.br que vai mostrar quem são esses adolescentes com uma frasezinha do que eles gostam, a idade que eles têm e em qual fórum que eles estão. E mostrando esses adolescentes, a gente acredita que tem condições de despertar o interesse de pessoas por estes adolescentes. A gente quer tirá-los das sombras, eles sempre foram muito protegidos, nunca foram mostrados e a gente passa a mostrar o rostinho deles, a dinâmica deles, fez reportagens com eles, o que eles esperam de uma família e a gente já conseguiu muitos resultados com isso. Para participar de qualquer um dos programas, a pessoa tem que buscar o seu fórum, ver se o seu fórum da sua residência tem programa de apadrinhamento, se não tiver, buscar algum fórum que tenha programa de apadrinhamento. E, Daldote, um boa noite, o site do Tribunal de Justiça informa tudo direitinho. Sim, embargadora, Gilda Cerqueira. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Obrigada. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931 com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco. A AFPESP produz informações de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. Com muito interesse, nós estamos entrevistando a desembargadora Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral. Desembargadora, eu gostaria que a gente voltasse um pouco a esses dois programas. Está tudo bem? E o boa noite, para que o nosso telespectador possa ter noção de como ele poderia participar desses projetos. Certo. Com relação ao programa de apadrinhamento, a maioria dos fóruns, eu acredito que do Estado de São Paulo, já adotou algum programa de apadrinhamento. O Tatu do Bem é o do Fórum Regional do Tatuapé, que seria só necessidade de comparecer um dia à tarde lá. Existe sempre um plantão de psicólogas semissocial para dar as orientações do que precisa, como funciona. Mas cada fórum de cada cidade do interior, na grande maioria, ou na própria cidade, ou numa cidade próxima, vai ter um programa de apadrinhamento. Esse programa, ele é muito interessante, principalmente para pessoas, como eu já disse, que não necessariamente queiram adotar, mas às vezes estão numa fase de uma vida que tem necessidade de estar ajudando de alguma forma, sabe que existem crianças e adolescentes em abrigos e que não têm uma referência social ou precisariam de uma ajuda de algum serviço que aquela pessoa sabe fazer. Eu sinto sempre o exemplo das professoras, nossas crianças de abrigo sempre precisam de reforço escolar, porque eles têm uma série de demandas que não têm a família ali dando apoio nas tarefas e tudo mais. Então, é um campo muito amplo para quem busca um trabalho que possa ajudar de alguma forma a contribuir com a adolescência, com a infância e dando referências a estes meninos. Pode ser um apadrinhamento de serviço e que pode, inclusive, evoluir para um apadrinhamento afetivo. E o Adote o Boa Noite, na verdade, é uma ideia, a ideia de divulgar que o nosso público mais numeroso de pessoas aptas à adoção são os adolescentes, então qualquer pessoa que queira se dispor a adotar um adolescente, uma criança mais velha, ela com certeza não vai ter a espera daquelas pessoas que querem os pequenos e ela, então, tem que se dirigir ao fórum da sua região, da sua cidade e dizer desta intenção. Eu aconselho sempre, peça primeiro para visitar os abrigos, fazer visitas, saber quem são as crianças que estão ali. Nós temos muitos casos, muitas histórias de pessoas que, quando resolvem adotar, vão com uma ideia de perfil e depois acabam conhecendo outras crianças dentro de um abrigo que não tem absolutamente nada a ver com aquele perfil idealizado e que simplesmente, às vezes, só de olhar a criança ou de ter alguma convivência com uma criança mais velha ou adolescente, acaba descobrindo que ali existe um campo fértil para se iniciar um vínculo que, muitas vezes, se desenvolve para uma adoção. Então, assim, eu acho que seria interessante a pessoa buscar visitas, abrigos, grupos de apoio à adoção, são grupos, toda a região tem esses grupos, que são grupos que orientam como funciona a adoção, tanto no aspecto jurídico, mas, principalmente, quem são as crianças que estão nos abrigos, quais são as dificuldades que são enfrentadas e quais são as formas de enfrentar essas dificuldades. E existe muita ideia de que adotar um adolescente é complicado, mas criar um adolescente é complicado. Os filhos biológicos adolescentes demandam uma série de situações e as crianças da adoção não são diferentes. Eu já ouvi também de muitas pessoas que adotaram adolescentes que, às vezes, até é menos complicado, porque não tem a fase da revelação. Quem pega uma criança pequena tem que depois revelar para aquela criança que não é filho de barriga, é o filho do coração, não é? E o adolescente já vem com a história dele. Eles que participam desses programas, eles buscaram, eles estão buscando uma família. Então, eles sabem o que é não ter uma família, o que é uma família desorganizada e o que eles querem. Eu vou agora deixar que a desembargadora faça uma recomendação, finalizando o nosso programa. Por favor. Eu recomendo que as pessoas que, em algum momento da vida, pensaram em adotar, busquem muitas informações sobre esse assunto, busquem os grupos de apoio à adoção que vão poder ajudá-los muito com várias dúvidas, não só legais, mas dúvidas de quem são as crianças de abrigo, o que elas vivenciaram, como enfrentar as situações. E que comecem a buscar também os fóruns da sua região, que busquem assistente social, a psicóloga do fórum de onde mora, que vão passar uma série de orientações, que busquem visitar, conhecer abrigos da sua região para saber qual é a realidade dessas crianças. E não desistam desse projeto. É um projeto que, eu acho que se a pessoa tiver aberta para outras possibilidades, com certeza não vai ser tão demorado e vai se encantar. Muito obrigado. Foi uma honra receber a desembargadora Gilda Alves Serqueira Barbosa Amaral em nosso programa falando com um tema tão realmente cheio de riquezas como é o de adoção. Muito obrigado. E continue aqui em AFPESP na TV. A AFPESP outorga a medalha da Ordem do Mérito do Servidor Público aos servidores ou a personalidades civis ou militares que contribuem para o fortalecimento da administração pública, o que prestam relevantes serviços ao Estado. A escolha é feita por membros da Comissão de Honorificência, composta por ilustres dirigentes e servidores públicos. Vamos mostrar o encontro do presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, com o deputado estadual Barros Munhoz, para entrega da comenda. O presidente da AFPESP esteve com Barros Munhoz, no dia 18 de setembro, ao lado de Edna Pedroso de Moraes, segunda vice-presidente, e de Yasui Roma, primeiro tesoureiro. O encontro teve como objetivo entregar a medalha de grande oficial da Ordem do Mérito do Servidor Público ao parlamentar por sua grande atuação junto à categoria, especialmente apoio aos pleitos da associação. Confira agora essa conversa. É muito fácil se fazer crítica ao servidor quando ele é maltratado, quando ele não tem o reconhecimento justo pelo seu trabalho, quando ele só tem motivos para desânimo e para desmotivação. Mas nenhum servidor, nenhum funcionário, nenhum empregado, nenhum patrão, nenhum ser humano, quando desmotivado, quando não, motivado pela justiça, pelo reconhecimento, pelo incentivo, produz corretamente e convenientemente. Mas quando motivado, o servidor público brasileiro não deve absolutamente nada a qualquer trabalhador de qualquer sistema. Mas, enfim, por todas essas razões, eu me sinto feliz hoje. A gente está tendo muito pouca oportunidade de ser feliz no Brasil hoje. Infelizmente. A gente tem que lutar muito para voltar a ser feliz e, principalmente, não retroceder jamais. Então, eu quero agradecer para voltar a todos os diretores da nossa querida associação e lhe agradecer pessoalmente. E lhe dizer simplesmente o seguinte, conte sempre comigo. As boas causas terão sempre a minha parceria e a minha vida. E a causa da associação é sempre uma boa causa. valorizar o servidor, permitir a ele que tenha uma aposentadoria digna, justa, uma convivência fraterna, enfim, que usufrua daquilo que em outros países só os ricos podem usufruir. Do lazer, do descanso, enfim. Eu me sinto feliz e honrado com essa homenagem. Muito obrigado de coração. Duarte Moreira ouviu o deputado sobre questões fundamentais e atuais. Acompanhe. Eu não poderia perder essa oportunidade também de fazer algumas indagações ao senhor, como homem público que é, e no atual estágio que nós estamos vivendo sendo nosso país. Deputado, o senhor acredita que, seja quem for o governo, vai haver aí uma unificação do imposto, ao invés, os estados teriam suprimido o ICMS, ele passaria a ser um tributo único, fiscalizado pelo governo federal? Olha, doutor Duarte, eu não sei se nós vamos chegar a esse nível, mas uma coisa certa, do jeito que está, não pode ficar. Nós temos 27 estados com legislação conflitante, com legislação própria, é, se me permite uma expressão muito chula, um verdadeiro balaio de gato. Um empresário brasileiro, eu participei de uma reunião com uma grande empresária, de uma grande empresa, e o secretário da Fazenda. Eu fiquei quase, você tem que ter um cientista, um economista com o prêmio Nobel, para administrar a sua empresa. Então, eu acho que tem que ser simplificado, de várias maneiras. Desde que haja uma unificação no básico, o restante pode ser de cada estado. mas como está, uma verdadeira guerra fiscal, para valer, é que não pode continuar. Deputado, outra coisa, que o senhor deve ter uma opinião muito avalizada, diz respeito à Previdência. Nós estamos aí, os governos ameaçam, seja quem for o governo, vai ter uma reforma previdenciária, mas não há uma discussão sobre a reforma da Previdência. E já hoje, a gente observa que os candidatos estão falando muito da aposentadoria capitalizada. Seria conta individual, não mais solidária, mas sim uma conta de capitalização de cada participante do sistema previdencial. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, doutor Duarte, aqui em São Paulo, nós fizemos isso. Nós extinguimos o IPESP, o antigo IPESP, criamos a SP-PREV, e começamos a adotar uma nova legislação. Depois criamos a PREVICOM, que é uma aposentadoria complementar. Eu acho o seguinte, que falta diálogo sério nessa matéria. Porque aqueles de maiores salários, aqueles que ultrapassam em muito o valor do teto, e que depois recebem esse valor integral como aposentadoria, depois recebem esse valor integral, deixa como pensão para os seus herdeiros, logicamente eles não querem qualquer tipo de mudança. Mas a verdade é que o prejuízo que esse sistema atual nosso no Brasil provoca é insustentável para qualquer país do mundo. Então, o que a gente fez aqui em São Paulo? Primeiro lugar, respeito ao direito adquirido. Quem é funcionário, continua a legislação de quando ele entrou no funcionalismo. Aqueles que vão entrar, então, terão direito quando se aposentarem, ao teto do INSS. Se ganharem mais do que isso, o teto é 5 mil e poucos reais, ganha 10 mil ou ganha 15 mil reais, e quiserem se aposentar com esse valor, vão contribuir, digamos, com a previdência complementar, vão complementar a sua aposentadoria. Eu acho esse um sistema bom, porque foi discutido amplamente, essa legislação, nós discutimos exaustivamente, houve 26 emendas que foram sugeridas pelas entidades e que foram acolhidas no projeto de lei que acabou sendo transformada em lei. E não quero dizer que seja o melhor problema, para ter que ter uma discussão séria, sem demagogia, sem discurso, para ver como a gente faz isso de uma melhor maneira, porque também não adianta se fazer uma reforma para tirar direitos e para judiar ainda mais do servidor, principalmente, e do trabalhador brasileiro. Deputado, um histórico muito importante que a gente não poderia deixar de registrar, o senhor foi o constituinte estadual de 1989, e o senhor foi relator. Foi presidente da Comissão de Sistematização. Sistematização, que foi a mais importante da comissão. Pergunta ao senhor, ou revolução, ou é necessário fazermos uma nova Constituição? Eu entendo que é necessária uma nova Constituição. Eu vou até fazer um comentário que acho cabível. Nós temos hoje um problema maior de todos, maior até do que o previdenciário, é a nossa legislação política, partidária e eleitoral. Nós não vamos sair de situação difícil alguma com esse quadro partidário, com esse quadro político. que é absolutamente defensivo. Nesse caso, melhorou ou piorou? Melhorou em alguns aspectos, mas piorou muito. Qual é o país do mundo que pode ter 35 partidos militando? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos 21. 21 partidos. Quer dizer, não é possível isso. E a maioria deles, infelizmente, usam o partido para vender o tempo de televisão. Essa legislação, eu faria uma constituinte própria, exclusiva. Como foi feito em 1946. Com gente eleita. Estou vendo aí gente sugerida com pessoas não eleitas. Não, não, não. Aí vira casta. Então, elege-se a pessoa para constituinte. E também não é para todos os temas. Vamos abarcar alguns temas mais importantes. Como esse, por exemplo, legislação política, partidária e eleitoral. Eles vão redigir, terão um ano, por exemplo. Então, terminou esse ano, aprova o que for possível e tem uma constitução nova sobre esses assuntos. Aí ele não pode mais ser candidato na próxima. ou até se não puder ser em duas, melhor ainda. Aí nós vamos ter uma legislação correta e adequada. Então, a mesma coisa eu sugiro para a nova constituinte brasileira. Acho que está na hora. A posição nossa é muito casualística. Não é possível. Amarra o país demais. Tem que ser. Não digo que seja como a dos Estados Unidos, com duas ou cinco emendas até hoje, depois de duzentos e tantos anos. Ou a da Inglaterra, que nem escrita é. mas que pelo menos seja mais incentivadora do que restritiva. Bem, eu quero agradecer penhoradamente o deputado Barros Munhoz, nosso amigo, a quem devotamos assim grande admiração por décadas. Muito obrigado, deputado. Foi um grande prazer em conversar com o senhor e também honradamente trazer ao senhor a ordem do mérito do servidor público da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Estou mais fortalecido na minha fé no meu país e, sobretudo, no funcionalismo público de São Paulo. Muito obrigado. Muito bom. Como vocês observaram, os servidores públicos são profissionais essenciais no Estado e no desenvolvimento social. O reconhecimento, por meio desta importante medalha da Ordem do Mérito do Servidor Público, fortalece a união da categoria. Obrigada. Olá. Para finalizar esse nosso encontro semanal, aproveite a nossa dica culinária com a sobremesa merengue de manga da Unidade de Lazer Afipés Pilbatuba. A manga é uma fruta muito consumida no Brasil em pratos doces ou salgados. O merengue que vamos mostrar o passo a passo é uma receita de baixa complexidade e um resultado surpreendente. Anote os ingredientes. 3 mangas Palmer ao ponto, 3 gemas, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 1 caixa de chantilly, 1 garrafa de suco de manga, 100 gramas de suspiro pronto. Na sede social, o chefe de cozinha Marcelo Bueno vai preparar a receita e você pode conferir o passo a passo. Primeiro, coloque a manga em cubos em uma panela com água e açúcar. Deixe cozinhar até a manga ficar macia sem desmanchar. Coloque em um recipiente e reserve. Em outra panela, misture as gemas, o leite, o amido e o leite condensado. Cozinhe em fogo baixo e mexa delicadamente sem parar. Quando o creme ficar consistente, retire do fogo. Espere este creme esfriar um pouco e acrescente o suco concentrado de manga e misture. O chantilly precisa ser batido bem gelado com mais um pouco de suco de manga. A montagem é simples. No recipiente da manga cozida, cubra com creme, pode acrescentar pedaços de manga se preferir. Coloque a camada de chantilly e por último os suspiros prontos. A finalização do merengue de manga é simples. Com ótimo sabor, é uma sobremesa bem tropical que combina muito com a unidade de lazer Afipesp Ubatuba. A unidade fica em local privilegiado, com o mar juntinho dos apartamentos. Selecionamos imagens da unidade para você conhecer. Aproveite seu fim de semana e reserve sua estada na praia com a Afipesp. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!